Oi mozinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximena e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é muito engraçado, gente, porque eu nem sabia que eu ia gravar ele. Na verdade, eu fui pegar de surpresa, de surpresa mesmo. Chegou aqui em casa uma caixa que eu não sabia de quem que era. Tava tudo escrito em japonês, letrinhas que eu não entendo, porque por mais que eu tenha descendência de japonês, eu nunca fui pro Japão e eu não entendo japonês. E, gente, o que acontece? Essa caixa chegou, eu não sabia de quem que era, não tinha nome. E aí eu fui abrir ela, né? E eu perguntei, amor, é sua? Ele falou, não, não é minha. E aí eu fui abrir ela e tinha um monte de coisa, assim, super diferente. E, na verdade, era pra mim. Tinha uma carta dentro, era pra mim. O Danilo... Peraí que eu vou falar aqui com ele. Fala aqui, amor, pra galera, o que você aprontou com a menina lá do Japão? Seguinte, uma mulher lá do Japão, né, disse que era fã da Japão, fã nosso, né, na real. E ela queria enviar uns presentes pra Japão, só que de presente, tá ligado? E eu não contei pra ela. E aí eu passei o endereço e, enfim, ela mandou e depois de uns dois meses chegou, velho. E, tipo, foi muito engraçado, né, amor? Nossa, eu não esperava e eu adorei, gente. Eu adoro as coisas do Japão. Até eu tinha esquecido, porque, tipo, fazia dois meses já que eu tinha passado pra ela. É, demorou um pouquinho pra chegar, é. E aí eu não sabia, tipo, foi uma surpresa pra mim. O Danilo combinou com ela, escondido de mim e me fez surpresa. E, gente, meu pai, ele morou sete anos no Japão e eu nunca fui. Mas meus pais já moraram lá e eu adoro as coisas do Japão, principalmente o chocolate. Gente, é muito gostosinho o chocolate de lá. Tipo, é muito mais natural, sabe? Com muito menos gordura. E é muito gostoso, né, amor? Sim. E eu lembro, assim, do gosto do chocolate do Japão. Muito na minha mente, quando eu tinha uns 10 anos, que meu pai voltou do Japão, ele trouxe umas caixas de chocolate e a gente comeu. E, gente, olha, uma nostalgia. Vou mostrar pra vocês o que chegou dentro da caixa. Muito legal, né, amor? Muito. E quem enviou foi a Poliana, tá? Eu vou colocar pra vocês aqui na descrição o link do site dela. Gente, cada coisa legal. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, sentem aqui no chão pra gravar, porque tá uma baguncinha que eu tô organizando o estúdio. Logo, logo vai sair o vídeo pra vocês. O estúdio todo pronto, tá pra chegar na penteadeira. Já comprei os quadrinhos, as coisas pra decorar aqui. Mas, enfim, bora pra caixa. Chegou essa caixa aqui, ó, do Japão. Olha só. Cadê as letrinhas? Olha aqui, ó. Com coisas do Japão, tá vendo? Letrinha do Japão. Eu acho que eu perdi o papel que veio em cima. Veio o papel com todas as informações em japonês. Não sei nem como conseguiram entregar aqui em casa. Tipo, muito, muito estranho. E aí, gente, chegou um monte de coisa. Deixa eu ver. Isso aqui é o chocolate japonês. Olha só. Eu fiquei muito feliz. Acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. É tipo uns chocolatinhos assim, ó. Feito de tirinhas, tá vendo? Muito legal. Olha só. A embalagem toda escrita de japonês. Eu não entendo nada. Não sei nem. Se eu tivesse alergia a alguma coisa daqui, eu ia estar morta. Que eu comi. E eu não sei ler, né? Então, as informações. E vamos pro próximo. Veio uma carta, gente. Veio uma cartinha. Eu tenho certeza que veio. Só preciso saber onde ela tá. Mas ela mandou um monte de coisinhas. Olha só. Um monte de coisinha que especificou tudo pra mim o que que era. Deixa eu colocar o trip aqui. Opa. E aí, especificou e escreveu assim, ó. Olha que capricho, gente. Como tá tudo em japonês e eu não ia entender nada. Ela especificou tudo aqui em português pra mim. Ela é uma menina que acho que é brasileira e ela mora lá no Japão. E aí, ela tem um site de vendas que ela envia aqui pro Brasil. Olha só. Creme hidratante com proteção solar, vitamina C e ácido e arluvulânico. Uma coisa assim. Não sei o que que é. Mas parece ser muito bom, ó. Fator 50. Isso aqui dá pra entender. Olha só. Eu não abri ainda, tá? Vou abrir tudo com vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, é um creme meio gelatinoso. Não sei se dá pra vocês verem, ó. O cheiro não é muito bom, não. Cheiro de creme. Como se fosse um retor solar. Mas parece ser um produto muito bom. E veio nessa caixinha aqui toda escrita em japonês. Vamos lá. Tem bastante coisa. Isso aqui, gente, é uma base cushion. Não sei o que que significa cushion. Mas, ó, ela é uma base. Eu vou abrir pra vocês verem. Olha só. Ela vem na embalagem. A embalagem é muito bonita, olha. Adorei. Tomara que seja da minha cor, né? Ó. Um espelho. Tem uma esponjinha, ó. Uma buchinha, tá vendo? Uau. Isso aqui abre, olha. Parece que tem uma esponjinha aqui dentro, ó. Nossa. Olha aqui toda a minha mão. Deixa eu ver se é da minha cor. Deixa eu passar aqui. Hum, da minha cor. Ela acertou. Eita, sujei meu cabelo. Gente, a base é da minha cor, ó. Gostei. Gostei muito. Parece ser boa. E eu achei o formato diferente. Parece um pó, né? E eu gosto muito de coisa que vem com espelhinho. Próximo, próximo, próximo. Isso daqui, vamos ver o que que é. Radalabo loção. Loção com amida, não sei o que lá. Não sei o que. Gente. Clareador de manchas. Entendi. Ele clareia manchas causadas pelo sal, idade ou acne. Tipo, essa manchinha que eu tô aqui de acne, pode ser que clareie. Olha só. Tudo em sinto em japonês. Eu não ia saber nunca o que que é. Eu ia pensar que é tipo demaquilante. É meio água, tá vendo? É meio aguadinho. Bom, vamos ver. Eu vou provar depois pra vocês verem. Se eu vou falar se eu gosto, se eu não gosto. Enfim. Esse daqui eu achei muito legal. O protetor de rosto e corpo da Nivea. Eu não sabia que tinha Nivea no Japão, gente. Olha só as informações. Todas em japonês. Fator 50 também. Rosto e corpo. Eu amo protetor de rosto e de corpo, gente. Eu não vivo sem protetor no meu rosto. E, enfim. Gostei bastante. Esse daqui é muito fofo. Protetor solar Kids. Que é pros meninos quando a gente for pra praia. Ele é fator 50 também, ó. Todas as informações em japonês também. Adorei. Isso daqui também é... Isso daqui é um sabonete facial, ó. Ela escreveu todas as coisas. Ela se preocupou em colocar o... A descrição aqui, sabe? Tipo, o que que é o produto. E escreveu tudo em português, ó. Esse daqui é um sabonete facial da Frozen. Deixa eu ver. Ó. É líquido, tá vendo? Hum, tem cheirinho muito bom. Adoro, gente. Coisa pro rosto. Eu adoro cuidar do meu rosto. Fazer skincare, usar o fóreo. Enfim, adoro. Vamos ver isso aqui, ó. Essa caixa aqui tá fechada. Ó. Ela escreveu aqui, ó. Demaquilante, remove o sebo, a sujeira da pele. Remove a maquiagem e protetor solar. Remove a maquiagem e já é protetor solar. Nossa, que legal. Olha. Olha que legal, gente. É tipo, tem um pump, sabe? Deixa eu sentir o cheiro. Hum, cheiro de... Cheiro de gengibre com limão. Parece ser bom. Ó. Legal, gostei. Próxima. Gente, isso aqui que eu vi, eu achei muito legal. É gel de alce. Acho que isso significa babosa, né? No caso. Pode ser usado como hidratante e como pós-sol. Aí, ó. Ela escreveu aqui, muito fofo, gente. Vi que vocês queimaram na última viagem. E na última viagem que a gente fez tomar a goji, a gente se queimou bastante. Eu fiquei sem conseguir encostar em mim mesma. E aí, ela mandou isso aqui, ó. É tipo um gel pós-sol. Tá vendo? Ela é 99% aloe vera. Muito top. Gostei. Olha, o formato é muito fofo. Olha só, gente. Lip Balm. Isso aqui é um Lip Balm. Eu escrevi aqui atrás, ó. Lip Balm com protetor solar. Adorei. Deixa eu abrir pra sentir o cheiro. Gente, engraçado é que todas as informações estão tudo em japonês, ó. É muito fofo. Hum. Não tem cheiro, gente. Ó, ele é branquinho, tá vendo? Não tem cheiro. Bom, próximo. Vamos lá. Isso aqui é um blush. Não precisa nem escrever, né? Ela escreveu, mas eu já tirei o papelzinho. É um blush, ó. Deixa eu ver. Ele tem várias... É tipo um mosaico, acho que pra misturar. Blushzinho do Japão. E esse daqui também não precisa ir pó solto, ó. Não precisa nem ser muito higiênico pra saber o que é. Que por mais que as informações estão em japonês, dá pra ver o que é, né? Pó solto. Vamos ver a cor dele. Olha, vem uma esponjinha. Bola essas esponjinhas assim, gente. Ó, tem que abrir aqui. Tá fechado. Olha, ele é um pó meio brilhoso. Nossa, amei, gente. Amei. Ele é muito brilhoso, pra falar a verdade. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é bem brilhoso. Tem bastante brilho. Parece muito iluminador. Gostei. Bom, o próximo tá escrito aqui, que é um corretivo. É... Eu vou abrir pra ver. Lembrando, gente, que é tudo do Japão, essas coisas, tá? Eu nem sabia que eu ia receber essas coisas. Foi bem surpresa mesmo. Olha só. Um corretivo normal. Deixa eu ver. Nossa, parece ser bem bom. Olha. Passei bem pouquinho, mas, ó. Diferença. Muito bom. Gostei, viu? Provadíssimo. Isso aqui, ó. É um rímel. Uma máscara de cílios. Ó, todas em japonês as informações. Tá tudo aqui. Vou abrir pra vocês verem também. E olha só. Ah, parece ser bem normalzinho, ó. Bem simplesinho. Mas adorei também. Adoro rímel. Por último, gente, o frator facial. Deixa a pele mate. Tem efeito de primer. E tem que ser removido com demaquilante. Olha só. Tem efeito de primer. Adoro primer, gente. Ainda mais quando tem proteção. 50, fator 50. Nossa. Eles põem um fator bem bom. Geralmente eu uso 30. Mas eu acho 50 bem melhor. Adorei. As informações também, ó. Tudo em japonês. Tá vendo? Legal. Olha aqui, gente. Vem uma cartinha, ó. Japa, espero que você goste. Escolhi tudo com muito carinho. Eu envio cosméticos do Japão para o mundo todo. Para o mundo todo, gente. Tem muita gente que me assiste de outros lugares do mundo. Então presta atenção aqui nisso, ó. As vendas são feitas através do meu site. PolianaJapan.com Suas seguidoras terão 10% de desconto com o cupom Turma da Japa. Gente, minhas seguidoras vão ter 10% de desconto nas compras de coisas do lado do Japão. Tem muita coisa do Japão que nem tem aqui no Brasil. Então corre para lá para o site. Vou deixar aqui na descrição o link do site para vocês irem lá. Para vocês comprarem também. Coisinhas do Japão junto com a Poliana. Gente, peço um chocolate. Se vocês forem pedir qualquer coisa do Japão, peçam também chocolate porque é muito gostoso. Olha só, gente. Aqui está o cartãozinho dela com as informações. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link do site e o link do Instagram da Poliana. E Poliana, muito obrigada, meu amor. Eu amei os presentes. Foi tipo uma surpresa mesmo. Acabou, gente. A caixa está vazia. Foi uma surpresa para mim. E eu amei muito, muito, muito. Gente, quem quiser enviar presentinhos, pode enviar. Eu deixo, tá bom? Chama o Danilo, faz uma surpresa. Fiquei muito feliz com as coisinhas do Japão. Ainda mais da minha... Dos meus antepassados, né? Da terra de lá. Enfim, adorei. Principalmente chocolate. E, gente, esses foram os produtinhos. As coisinhas do Japão. Olha só. Tanto de coisa. Eu vou testar tudo. E vou falar para vocês o que eu achei. Se eu gostei. Se eu não gostei. O que compensa. O que não compensa. Tá bom para vocês poderem pedir certinho. Mas lá no site tem bastante coisa para vocês olharem. Para vocês pesquisarem. E para vocês tiverem interesse ir lá e comprar. Eu gostei muito desse pó aqui, ó. Solto. Ele é brilhosinho. Depois eu vou fazer uma make com ele para vocês verem. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Adorei receber esses presentes. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aqui. Curte, compartilha. Comenta o que vocês acharam. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.